A quinta-feira foi de ato contra a decisão dos deputados federais que modificaram as 10 medidas anticorrupção propostas pelo Ministério Público. Hoje à tarde, em Arassatuba, centenas de pessoas participaram de um movimento no Fórum da Cidade. O ato reuniu funcionários do Fórum de Arassatuba, juízes da região e promotores. O coordenador do manifesto diz que a alteração do pacote do conjunto de medidas de combate à corrupção serviu de base para o movimento. Os brasileiros não podem se calar diante do que o Congresso Nacional vem tentando fazer, aniquilar com os instrumentos de justiça, acabar com a Operação Lava Jato, que vem trazendo situações históricas que nunca tinham acontecido na história do país. E a gente não pode se calar diante de tudo isso. O movimento ganhou cor e patriotismo com a bandeira do Brasil, uma forma de mostrar aos governantes a indignação com a mudança das medidas. Os deputados e os senadores têm que saber que a gente tem opinião. E essa não é a nossa opinião. A polêmica começou depois que os deputados mudaram grande parte do projeto. Das dez medidas originais propostas pelo Ministério Público, só quatro foram mantidas e com modificações. Com as medidas que foram tomadas no Congresso, é exatamente obestar operações semelhantes à Operação Lava Jato. Poderiam isso se propagar pelo Brasil. E a possibilidade de que juízes independentes possam agir com rigor contra aqueles que estão descumprindo a lei. Da Câmara dos Deputados, o projeto vai para a votação no Senado. Para o membro da ONG Transparência Brasil, se o projeto for aprovado pelos senadores, os brasileiros vão sentir o reflexo negativo logo em seguida. Nesse ano, provavelmente não. Talvez no ano que vem, lá para janeiro ou fevereiro, se essas medidas forem aprovadas assim, a gente deve sentir como sociedade uma diminuição no combate à corrupção. Porque os juízes e promotores, agora com a responsabilização que está sendo imputada a eles, é no mínimo preocupante você pesquisar, processar alguém, correndo o risco de também ser processado por isso, tanto criminalmente, mas principalmente civilmente, tendo que pagar a indenização para aquele que processou. Isso, eu creio, fere o Estado Democrático de Direito.